Mais de 6 mil casos registrados e 6 mortes, Tupã intensifica o combate à dengue agora, durante o inverno. Segundo o setor de endemias, as notificações caíram, só que a infestação do mosquito transmissor exige um trabalho conjunto entre o poder público e a população. A dona Marilene recebeu a equipe de fiscalização e prestou muita atenção em todas as dicas. Vasos de plantas, essa lona e a piscina receberam um pouco desse veneno contra a larva do mosquito da dengue. A diarista aprovou a ação, até porque o marido dela já teve dengue. Nossa, o corpo todo dolorido, ficou acamado 5 dias. E a senhora tem preocupação, medo de voltar? Nossa, eu morro de medo. Para prevenir, o que a senhora costuma fazer aqui? Ah, sempre a gente está olhando, tem que ter o máximo do cuidado, todo cuidado é pouco. Este ano já são mais de 6 mil casos de dengue confirmados em Tupã. 6 pessoas morreram e o mosquito não dá trégua. Por isso a prefeitura tem intensificado os trabalhos de prevenção. E um dos grandes vilões descobertos nesse tempo são os bueiros. Esse vídeo mostra um dos bueiros que estavam entupidos e acabou virando criadouro para o Aedes aegypti. 65% aproximadamente dos bueiros da cidade estavam obstruídos. Então, chovia ou água de lavagem de calçada que parava e nós detectamos vários confocos do Aedes. Às vezes você procura tanto nas casas e um bueiro está produzindo mosquitos. E aí a gente acionou a Secretaria de Obras que fez esse trabalho e a gente teve uma evolução grande. De acordo com a prefeitura, os trabalhos têm dado resultados. Nos últimos três meses, os casos diminuíram. Em maio foram 2.154 casos de dengue. Em junho reduzimos só 372 casos e agora em julho nós estamos com 26 casos confirmados nos primeiros 15 dias. Então houve uma redução de quase 90% dos casos. Apesar dos resultados, a prevenção não pode parar. Os trabalhos devem seguir com força total até o ano que vem. Fizemos um planejamento até maio do ano que vem. Esse é um longo prazo de 12 meses e com uma execução quadrimestral. Então nós temos até dia 31 de outubro, onde tem o Lira A, que é o índice de levantamento rápido do Ministério da Saúde. Todos os municípios têm que fazer e mandar esse índice de infestação antes de começar o verão para o Ministério saber os municípios que estão aí com a iminência de poderem ter casos de transmissão de dengue no próximo verão. Então nós temos essa meta quadrimestral. Em 45 dias a gente já conseguiu ver o efeito desse trabalho, né? Que deverá ser coroado aí quando a gente medir essa infestação já no mês de outubro.